É bombástico, Ana Paula Justus, compartilha com a gente que ela passou o dia sumida, pois estava fazendo gravações, e compartilha com a gente a sua dieta. Então, se você também é fã da família Justus, assim como a gente, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Eu vou fazer meu lanche da tarde, olha o pôr do sol aqui em casa hoje, que lindo, céu bem laranja. Hoje eu sumi, porque estava até fazendo uma consulta aqui online, mas eu estou pronta já. Eu apareci, mas eu apareci, ó, já bela. Vamos ver aqui, ó, deu um jeito na pessoa. Hoje nós temos um jantar aqui em casa muito especial, com algumas pessoas. Depois eu mostro para vocês, a mesa está tão linda. Hoje eu fiz uma mesa, que ela é sem flores, vocês sabem o quanto eu amo flores, mas hoje a mesa foi diferente, e eu acho que vocês vão gostar muito. Mas eu estava aqui fora, nesse pôr do sol, fazendo uma consulta online com as nutrientes da Clínica 7, Enfim, estou fazendo o meu lanchinho, a gente está fazendo todo o meu cardápio agora para as próximas. A gente geralmente faz assim para 10 dias, 15 dias, aí eu vou passando para elas meus compromissos, as minhas viagens, e elas vão adaptando. É muito legal isso. Vocês sabem que aqui em casa, todo mundo faz acompanhamento nutricional com a Clínica 7, né? Roberto faz, fez durante um tempo, ama fazer. A Sasha faz, a Sasha tem cada antes depois, incrível, assim, ela sempre foi linda, mas é impressionante o que a gente, a diferença que fez. A Fábio também, até durante a gravidez agora. Então, é muito legal quando você tem a família inteira acompanhando, a gente se ajuda, né? E fez muita diferença para mim. Eu, por exemplo, voltei de viagem agora. A minha massa magra não mudou, e será algo que eu tinha muita dificuldade. Por conta do aminocerb, né? Que eu estou tomando agora, que segura os músculos. Obviamente que eu acabei ganhando um pouquinho de gordura. Normal, acho que todo mundo. E agora estou indo atrás de perder isso. Já perdi quase tudo em poucos dias que eu voltei ao meu plano, que eles fazem toda uma dieta personalizada para aquilo que eu quero. E você pode fazer seu acompanhamento durante seis meses, durante um ano, durante o tempo que você quiser, nos planos mensais. Então, isso facilita demais. As minhas consultas são online, então eu não preciso mais. Eu posso ir até a clínica. Mas eu não preciso mais. Então, por exemplo, hoje é um dia. Eu gravei muito hoje. Eu tinha várias coisas para fazer. Eu tinha que organizar um jantar e eu consegui fazer minha consulta online. E tenho minha balança de bioimpedância em casa. Então, facilita. Eles facilitam muito o dia a dia. Eu conheço pessoas que perderam 20 quilos, 30 quilos, sem remédio, apenas com planejamento, com o protocolo todo personalizado. Então, assim, e clínicas servem e cuidam do meu sono, da minha saúde, do contexto geral, né, gente? Porque não é só sobre emagrecer. É sobre o corpo estar bem, a mente estar bem. É um conjunto. E isso faz com que você consiga manter. E eu aprendi tudo isso com eles nos três anos aí que a gente está juntos, que é bastante tempo. Eu nunca tinha ficado três anos com ninguém. Eu sempre desistia. E com eles eu nunca desistia, porque eles facilitam demais o meu dia a dia. Hum! A gostinha de limão ainda é uma delícia. Alguém que chegou aqui hoje, ficou quase dez dias em ícono, né? Imaginam só. E falou que estava passando mal, porque comeu alguma coisa estragada ontem no aeroporto em Paris. Ela não sabe mais a demanda que ela tem. Falou que é o Conrado, porque é amigo, né? Pra defender, fala, será que não foi do gelo? Não sei, olha... Mas eu já passei mal com o gelo. Fiquei muito alto. Do jeito que ela falou, eu fiquei... Eu falei oito noites em Paris, só sei quatro. Em Paris não, em micro. Em micro eu só sei nada. Não sei nem onde ficou, mas você tá sozado. Começou. É a minha oficial. Porque é simples, é porque ela estava fazendo dieta pesada, né? Então assim, o dia inteiro comendo batata doce com ovo. Aí foi comer lobo. Uma coisa diferente e já o estômago já... Passou mal, né? Estômago só acostumado com coisa boa. Ela curou tudo que o dia de curou eu comia. Vai falar, é uma desgraça, viu? Nunca vai quando vai passar mal. Mas eu já... Eu já... Não, agora...